Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre Ita, ItaBank, Itapemirim, Ita, Viação, aplicativo Super App, Ita, lançaram a conta digital. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Já pensou você ter uma conta digital Itapemirim, ItaBank? É, no Super App do Ita, já está disponível para iOS e para Android, você já pode abrir sua conta digital caso você queira, e participar também do programa de fidelidade Ita no Super App. Vamos conhecer? Dá uma olhadinha na tela do vídeo. Gente, o aplicativo ItaBank já está disponível para você abrir a sua conta no Super App Ita. E vamos dar uma olhadinha junto como que faz para abrir uma conta Ita. Aplicativo ItaBank é uma nova forma de viajar, comprar e financiar suas passagens. Compre suas passagens de ônibus ou avião, vocês estão vendo aí a modalidade, no caso, mobilidade, fidelidade e serviços financeiros, tá certo? Abra sua conta digital ItaBank e consulte seus pontos e vantagens Itaclube. Conta digital ItaBank 100% digital. Você pode fazer então Pix, transferir, depositar, pagar, gerar boletos, gerar links, gerar cobranças, gerar extratos, tudo pelo aplicativo do Ita. Viagem com Itapemirim, financie suas passagens com ItaBank, tudo em um único aplicativo. Itapemirim Bank, soluções financeiras, chega agora para você a mais nova revolução conta digital ItaBank. Sem burocracia, sem taxas e tarifas abusivas, tudo a um clique de distância. Assim que o seu cadastro é aprovado, você já pode utilizar sua conta direto pelo aplicativo, com serviços de pagamento, transferências, Pix, recarga de celular e muito mais. Transferência via Pix, pagamento de contas de água, luz, gás, telefone, tributos e boletos. Recarga de celular, gift card, jogos, transporte, consórcios, crédito, desconto em produtos de saúde, seguros e sorteios. Estes são alguns dos benefícios que a conta Ita tem para você. Você pode financiar a sua passagem aérea, a sua passagem de ônibus, diretamente com crédito direto no Super App Ita. No Super App ainda você pode ver aqui Voe Ita, clicando aqui na mobilidade e comprar sua passagem aérea. Ou rodoviário clicando no símbolo do ônibus. Ita Club é o programa de fidelidade Ita. Você vai viajar, juntar pontos e trocar por passagens aéreas junto ao programa de fidelidade ItaBank. E você pode então financiar sua passagem aérea ou rodoviário diretamente pelo aplicativo Ita, diretamente com parceria com a financeira Jeito. Jeito também tem uma conta digital. Diante disso, saiu uma matéria referente a este tema, este assunto. Vamos à nota então. Veja. Itapemirim lança a Fintech para oferecer crédito em viagens de ônibus e avião. A Itapemirim anunciou nesta semana o lançamento da ItaBank, sua Fintech que nasce para oferecer soluções financeiras e facilitar pagamentos de viagens, ônibus e avião. A startup Segundo a Folha de São Paulo nasce de uma parceria com a Juntos, a Fins e o Banco BTG. A empresa que enfrenta recuperação judicial ingressou há três meses no mercado de viagens aéreas e busca com investimentos privados diversificar seu ramo de atuação. A Itapemirim é historicamente conhecida pelas viagens de ônibus. Em 2019, transportou 2,5 milhões de passageiros. A Itapemirim ainda planeja lançar o cartão de crédito América Express no início de 2022, de acordo com o jornal. A ideia é oferecer crédito para viagens aéreas. Para ter acesso ao crédito utilizado à compra de passagem, é preciso baixar o super app do Itapemirim Android ou iOS, que também oferece programas de milhagens e de vantagens. A partir do aplicativo será possível realizar transferências, pagar contas e operar em Pix. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos, não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Gente, o lançamento do América Express, cartão de crédito Itapemirim, vai dar o que falar, hein? Por que América Express? Por que escolher a bandeira América Express e não a bandeira Elo? Por que não Visa? Por que não Mastercard? Realmente o pessoal deve querer procurar pela Itapemirim por ser diferente, hein? Eles nascem diferentes pela bandeira América Express, né? Já pensou você poder viajar aí com a Ita, com o cartão América Express, poder comprar passagens e tudo mais e poder parcelar com o cartão Amex? Pois é. Novidade Itapemirim Ita, ItaBank. A conta digital você percebe que é uma conta que nasceu com bastante serviços financeiros, né? Principalmente que no Super App você já encontra o Clube de Vantagens, o ItaBank, poder comprar passagens aéreas pela Ita, viagens e também Ita Rodoviário, que seria ônibus, né? De transporte da Ita. Bem, gente, é interessante a conta diferenciada, principalmente com essa proposta de lançar o América Express agora em 2022, um cartão de crédito do Banco, né? Com certeza aí o pessoal vai usar bastante a conta Ita para poder fazer operações financeiras, né? Vamos testar a conta e assim que tivermos novidades a gente traz para vocês aqui sobre as informações da conta digital Ita, tá? Quis trazer para vocês a novidade do lançamento dessa nova conta digital. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Vamos para os abraços, então? Mia Militão, um grande abraço! Luiz Oliveira, um grande abraço! Lúcia Romão, um grande abraço! Milton Reis, Araraquara, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho